A CIDADE NO BRASIL Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejam Muitos bem vindos ao canal Marula MXB Antes de tudo que não foi inscrito Se inscreve no canal E quem já for inscrito E quem não for já deixa seu like Entao vamos lá Hoje para mais uma análise Com esse dos homens O Itachi Uchiha E então vamos lá Deixa eu concentrar ele aqui Equipamentos Beleza, vamos lá galera Então, vamos começar com a Shuriken Beleza Vamos lá, deixa eu bloquear minha cartinha Aqui, show Vamos lá, nome da carta Um destino sangrento Beleza, nome do Jutsu Uchiha Shuriken Jutsu Uma curiosidade aí Eu fui tentar traduzir aí Pro Do japonês pro português E a tradução, cara É a seguinte, nosso marido E esposa, vocês podem Estar testando aí, que engraçado Vamos lá, enfim Descrição da carta Lançamento, lança Várias Shuriken à frente Causando um dano, beleza Vamos dizer assim, não causa um dano Causa um dano é um absurdo Se colar ali, arranca mais do que 80% da vida, se bater de cara Se você soltar na cara do Do inimigo, né Enfim, vamos lá Vamos pra segunda carta Nome da carta Estilo Fogo Jutsu Bola de Fogo Igual a do Sasuke Nome do Jutsu Mesma coisa Estilo de Fogo Jutsu Bola de Fogo Descrição Ele libera uma Bola de Fogo à frente Causando danos, beleza? E tem uma longa distância Vamos pra terceira carta Nome da carta Preocupando-se com o irmão mais novo Nome do Jutsu Teleport Jutsu Descrição Avança instantaneamente A frente A uma distância média Não vamos dizer longa Mas é média Beleza? Vamos agora pra Pro Jutsu Qualquer coisa Deixa aí no comentário Vamos lá pra descrição Manguei que o Sharingan Danifica Aos redores Infligem uma confusão Escuridão E um selamento No inimigo O tempo é longo Do selamento Que o cara fica meio confuso Quando eu acerto a ult nele Beleza, galera? Então vamos lá Pra gameplay Tô meio resfriado Minha voz tá meio rouca Vamos lá Vou pegar aqui o malutinho Vou deixar só O personagem danado Como é de costume Vamos lá Lembrando, galera Hoje, nove horas Tem live Beleza? Vou deixar uma live Pra vocês A primeira carta Que é Uchiha Shuriken Jutsu Ele lança várias Shurikens À frente E acertando todo mundo Beleza? Vou soltar de novo aqui Cara O Itachi Atualmente Precisa ser um especialista Pra dizer Que Ele é o cara Entendeu? Vamos lá Pra segunda Skill Que é o Jutsu Bola de fogo Ele tem até Uma distancia Que você pode Tá acertando ele Entendeu? Minha Meu Jutsu Tá nível 6 Por isso que Tá arrancando bastante Quase 30k Né? Vou soltar de novo Show, né? Vamos agora Pro Dash Nome da carta Teleporte Jutsu Ele se faz Teleporta mesmo Eu gosto muito De fazer isso aqui Cara Os inimigos Estão vendo Pá Deixa eu Calma Pá Aí Tum Solta o Turing Mata todo mundo Nessa porra É Como eu falei Cara O Itachi É o cara Do momento Entendeu? É Não tem Cara Não tem Ninguém Que bate De frente Com ele No momento Ele é um ninja Completo Eu tô com uma Esperança Da Konan Bater de frente Com ele Cara Já que O jogo Não tá Seguindo Aí A sua Lógica Né? De Alguns Pessoal Vai ser Mais forte Que outros Então Eu tô Na fé Que a Konan Seja Um pouco Melhor É O Bata De frente Com ele Entendeu? Vamos Esperar Né? É Vamos Agora Pro Jutsu Que o Jutsu Não Pra Uchi Como vocês Podem ver Ó Essa Aquela bolinha Que fica em redor Ali Causa Confusão No 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 caso Se você acertar A Uchi No inimigo Vai causar Confusão É Bem simples Aí O Jutsu Dele Só Pra tá Enfatizando Mais pra vocês Beleza Galera O Itachi Cara Não tem nem o que falar Ele é bom pra tudo Entendeu? Pra ataque Pra defesa São Várias estratégias Que você pode tá Armando aí Com ele Entendeu Galera Não tem muito O que falar Sobre ele Ele é o Número 1 No rank 1 Ele é top Top Ele é o top Top Ele é o cara Entendeu? Então é isso aí Galera Eu quero Que vocês deixem Os feedback De vocês aí No comentário Qual Vocês querem Que eu traga Pra análise Beleza Galera E só lembrando 9 horas Hoje vai ter Uma live Que eu vou Tá deixando Pra vocês aí Beleza Tamo junto Um abraço Espero 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 o feedback De vocês E até o próximo Vídeo E fui Tchau 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 E...